E vamos agora ao nosso giro de notícias. Olá, atenção advogados, membros da Defensoria, Ministério Público e outros interessados. Tem mudança de horário da sessão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça. A partir do dia 21 de fevereiro, as sessões não serão mais de manhã e sim no período da tarde. Às segundas-feiras, às duas horas, no Plenário 4. E os servidores da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça participam de uma qualificação importante para melhorar ainda mais os serviços prestados à sociedade. Entre os temas abordados estão recursos destinados aos tribunais superiores e sistema de precedentes. Bom, eu fico por aqui. Até mais.